Bom pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou aqui para falar com vocês como que está a minha coleção dos Guardiões da Galáxia. Citei um grupo que eu aprendi a gostar depois de muitos anos na Marvel, foram os Guardiões da Galáxia. Tá, beleza, eu caí na onda do filme, na modinha do filme, mas eu já estava acompanhando nas HQs e eu, sinceramente, eu acho muito, muito massa a equipe. E eu não sei, um dos meus personagens preferidos é o Rocket Raccoon e, coincidentemente, ele é criado pelo Kate Giffen, que é o mesmo criador de um outro dos meus personagens favoritos, que é o Lobo. Então, será que é coincidência? Eu gostar de dois personagens criados pelo mesmo autor? Bom, vamos lá. Bom, recentemente, né, eu recebi esse box aqui, ó, já tirei eles aqui, mas é um box muito legal, estou até com dó de jogar essa caixa fora, né, aqui em cima, olha só, tem uma fita cassete, atrás aqui tem essa arte aqui, que é da equipe, né, em relação ao volume 2, então é uma arte muito bonita aqui na lateral, de fundo tem o símbolo deles, né, e esse item aqui, ele é muito legal porque, esse box, né, digamos assim, porque ele se tornou, de certa forma, meio raro. Ele vem com a Gamora do volume 2, o Star-Lord, o Drax, o Rocket e o Grut. vem com os acessórios e tem uma, que vem normalmente nas versões regulares, com algumas diferenças, né, o Star-Lord é uma versão que ele tem luva e o normal não teria, certo? E o Grut, ele é uma versão que ele vem com o rosto sorrindo, que só vem nesse box lá, e eu vou mostrá-lo aqui pra vocês. Fora isso, acho que é tudo igual, né, o Rocket, eu não sei dizer se o Rocket, ele é uma versão que vem com a boca aberta, fechada, né, esse daqui vem com a boca aberta, né, eu não sei se o regular vem com a boca fechada, ou se o regular ele vem com duas Reds, bom, se você souber, você comenta aqui, pra gente aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, então vamos ver aqui, ó, deixa eu mudar a câmera aqui, né, vamos subir aqui, aqui, vamos começar daqui, ó, aqui eu coloquei a versão deles em quadrinhos, aí tem as versões Select aqui, aí coloquei um Howard the Duck, que é aquele que vem com o surfista prateado Toy Biz Série 5, né, o Rocket Marvel Select, que vem, que é a versão quadrinhos mesmo, esse aqui é um Star-Lord Marvel Select, versão quadrinhos, né, essa Gamora aqui também é a versão dos quadrinhos, né, produzida pela Marvel Select, e esse Drax também aqui é a versão quadrinhos produzida pela Marvel Select, aí eu coloquei alguns personagens que participam aqui com eles nos quadrinhos, que é a Angela, né, que era a matadora de Spawn, que agora pertence à Marvel, tá o Nova, aqui, é a Capitã Marvel, e tem o surfista prateado, né, é isso mesmo, se você tiver alguma dúvida é isso mesmo, o surfista prateado, ele está com a base e a prancha do surfista Marvel Select, porque eu achei que fica muito melhor para esse surfista Marvel Legend. Infelizmente, eu não tenho, né, eu não consegui o Groot Marvel Select ainda, aí eu deixo esse Groot da Hot Toys aqui, que é extremamente monstruoso, né, e muito legal, e fica muito bem com eles aqui. Aqui no meio, eu tenho as versões do box, né, esse aqui é o Star Lord, que eu falei com vocês que ele vem com a luvinha, tá vendo que a versão regular não vem, o Rocket que veio no box também, essa arma aqui é a arma que vem no regular, que o amigo meu Luciano me deu, e não é o... a arma normal dele, ele vem com as duas armas pequenininhas, uma tá aqui guardada. Esse aqui é o Drax, que vem no box também, é... versão do filme, volume 2 mesmo, certo? Ele é muito legal, são... muito bem feitos. Tem um Groot aqui, esse Groot aqui é o Groot, se eu não me engano, ele é um BAF, né, ele é a versão BAF, e ele é o que tem a cara séria, esse não é o que vem no box, o que vem no box tá aqui embaixo, daqui a pouco eu mostro pra vocês, e eu coloquei eles juntos aqui, embaixo da nave Milano. Essa aqui é uma nave Milano, ela é uma escala bem menor, reduzida, mas ela é muito bem feitinha, né, eu ainda penso em dar um repente nela, né, deixa essas partes cinzas mais pratas mesmo. Aqui eu coloquei um Stan Lee, com uma manopla do destino e tudo mais, tem esse bichinho aqui, né, marrom, que eu consegui ele impressa em 3D, que é o bichinho que o Adam Warlock do filme adota no filme, tá aqui o Rocket Hakon do filme, volume 3, o Groot volume 3, né, a nebulosa, o Drax, a Mantis, todos os volume 3, que ficaram muito bem feitos, né, então eles têm umas heads absurdamente boas, né, aí deixei o Thor aqui na versão aqui de quando ele passeia com os Guardiões da Galáxia, o Howard the Duck, que é um personagem dos filmes, né, tá aqui a Cosmo, né, nos quadrinhos, ele é um cachorro macho, mas aqui ele ficou como um cachorro fêmea, né, em homenagem à Cadela Laica. Essa aqui é a Gamora que veio no box, vejam só que ela é muito, muito bem feita, e esse aqui é o Star-Lord, mas ele é o Star-Lord Figuarts, né, ele ficou, ele ficou muito bem feito, cara, e ficou muito legal colocar eles assim. Aí, panoramicamente, minha prateleira de Guardiões da Galáxia ficou, está desse jeito aqui, ó, olha só, aí como não cabe muito aqui, um pouquinho mais pra baixo aqui da minha estante, eu coloquei aqui, ainda estou ajeitando um pouquinho, esse aqui é o Groot, na versão que vem do box, olha pra você ver que ele tem o rosto rindo, né, ele só tem nessa versão, certo? Depois a gente tem aqui mais três versões do Groot, né, ele no vaso, ele, quando ele começou a andar, ele no, no, já com o uniformezinho, né, dos saqueadores, essa versão aqui, ele vem com o Hot Toys, eu tenho uns Rocket Rock Toys, né, e esse Rocket aqui é um Rocket Figuarts também, ele vem com aquele Star-Lord que, que estava ali, eu, antes do, do preço do, do Aliexpress subir, eu consegui pegar eles por 300 reais o pack, eles são originais. Esse aqui é um Rocket Figuarts também, que já tem um tempo que foi lançado, esse aqui tem várias heads, né, e ele é muito bem articulado, ele é muito legal, como eu estou com um monte de Star-Lord sobrando aqui, aí deixei um aqui sem a máscara, segurando esse gravadorzinho com fone custom aqui, como se ele estivesse programando ele. E tem esse de Sobretudo aqui, que é aquele do filme, um que lançou do filme Thor, Amor e Trovão, e ele está com, sobretudo, eu achei ele perfeito para colocar ele com a máscara dele, né, e ficar numa pose de quando ele era saqueador, certo? Então tem esses aqui ainda. Bom, ainda pretendo comprar mais algumas coisas para completar aqui os Guardiãs da Galáxia, eu acho que ia ficar muito legal colocar um Thanos com eles e um Vigia, pelo menos. E aos poucos a gente pode ir expandindo para colocar imagens cósmicos da Marvel junto aqui, né, quem sabe um Galáxia ou alguma coisa assim. Bom, gente, é isso aí, né, eu queria mostrar para vocês como é que está a minha coleção dos Guardiãs da Galáxia, espero que tenham gostado, né, e é isso aí, você não pediu esse vídeo, mas eu quis fazer isso assim mesmo, então tá aí, né, espero que tenham gostado, comente aí qual é a sua equipe favorita da Marvel, né, pode ser da DC também, e estamos aí, espero que tenham gostado, obrigado por terem visitado aqui mais um pouquinho o meu cantinho, e fui, grande abraço a todos.